Mas o que você acha dessa nova geração? É por isso que tanto comediante não gosta de fazer entrega do Oscar. É verdade. Porque eles sabem que eles estão falando pra um público que altamente julga, né? Que são colegas de trabalho. Mas o que você acha dessa geração nova que a gente tá junto, né? Que a gente faz parte um pouco dela, porque a gente tá nessas noites de teste e tal. Essa nova geração que... Eu acho assim, cara. Essa nova geração é o seguinte. É que nem eu falei, eu brinquei assim, né? Tipo, hoje tem humorista, tem alguns que tem que começar a matar mesmo. Não tô brincando. Como assim? Ah, tem muito comediante. Tem muito. Hoje tem muito. Então eu falo assim, pô, aconteceu numa época que não tinha ninguém. Aí você vai aprendendo. Caralho, cara. Então vamos falar primeiro do lado legal dessa nova geração da comédia. O Murilo Couto eu não acho que é um cara da nova geração. Não, ele tá no intermediário, né? Ele começou no Comédia em Pé, que é um grupo que começou... Foi um dos primeiros grupos que me falou que a Comédia em Pé foi o Welder do Melhor do Mundo. Você tem que conhecer esses caras, eles são bons. Logo eu vi que ele já tava fazendo malhação, conheci ele no Rio. Levei pro Rizorã, mas achei ele foda. Hoje ele começou bem já, né? Hoje ele é um cara assim que... Puta, cara, eu aprendo muito com o Murilo Couto, sabe? Porque eu tento buscar nele de onde que ele acha essa parada de não ficar preso a papel, assim, e se soltar e escrever bastante em cena e jogar muito com o corpo. E eu aprendo com isso, assim. Eu também, eu tento aprender. Então cada vez no Comédia ao vivo eu falo, filho da puta, cara, como esse cara é bom. Ele não tem muita coisa e ele se vira... Mas é uma coisa dele. A gente pode se inspirar nos outros, mas a gente não é os outros, né? Então é uma coisa dentro. Então o que dentro da minha possibilidade, da minha experiência de humorista eu posso aprender com esse cara? Amanhã ele vem aqui. E eu uso isso muito, cara, com os novos comediantes. Eu aprendo muito com os novos comediantes. Eu tento falar assim, caramba, o que esse cara também pode trazer de benefício pra mim? E eu vejo muito isso, eu vejo uns caras geniais, vejo uns pensamentos fora da caixa. Não acho que nós estamos num momento, não tem nenhum cara que eu falo, ai meu Deus, hoje em dia. Não, não existe ainda. A gente não tá no nível dos americanos top, top. Não, não. Mas vai chegar daqui 5, 10 anos. Porque ao contrário da nossa época, esses caras já vêm com muito conteúdo de estudo. Então eles vão pra vias... Eles tiveram toda uma época de aprendizado, de... Uma vez eu brinquei com o Nando Viana, quando eu fui no Copa do Cabral, que eles falavam assim, pô, teve algum comediante que você falou, esse cara vai ser uma boss, nunca vai ser bom. E depois eu falei, cara, o Nando, eu brinquei. É? Porque o Nando teve isso. O Nando teve uma época que eu achava que ele só era um cara bonitinho da comédia de Porto Alegre. E que tinha uns textinhos lá, mas que não me tocava, assim. Eu falava, esse cara vai virar, vai trabalhar, vai fazer show. Mas não... E depois, com o tempo, eu achei que ele achou uma persona... Uma persona, exatamente. Do cara maconheiro, que hoje eu curto, eu me divirto. Do cara lesado, né? Eu gosto de ver ele. Até quando ele tá com o livrinho, lendo ali, eu acho divertido. Ele achou. E é legal isso. Ele achou esse caminho. E eu falei, Nando, não ache que isso é uma crítica. Leve como um elogio, falei pra ele, cara. De verdade. Porque, porra, assim como tem gente que, às vezes, estoura e depois não te surpreende mais. Tudo vale na comédia. Qualquer pessoa pode desenvolver. A comédia é uma arte que pode... Rodrigo Marques também achou uma persona agora. É. A comédia escreve muito também. Então, assim, a arte da comédia, ela pode ser desenvolvida. É isso que eu acho. O que eu vejo também, nessa nova geração, é que é o seguinte, cara. Eles chegaram com todas as picadas abertas, certo? Exatamente. Já tem comedy... Isso não existia na minha época. Comedy Club. O Márcio Ribeiro me achou no Original Café, que era um bar de jazz que eu tava entrando no intervalo da banda. Entendeu? E a galera de costas, pra mim, até... Só pra pegar a atenção da galera, era cinco minutos. Caramba. Aí, você tinha cinco minutos, não era oba. O oba era... Prestem atenção em mim. Não era como que vocês têm que agir, que nem é hoje. Que nem é hoje. O oba era diferente. Então, o que acontece, cara? Não, e hoje, já tá até acabando de como vocês têm que agir, porque tá tão... A galera já tá tão acostumada com o stand-up que já dá pra você começar o show quase sem explicar, né? É, eu já tô ficando meio de bode também com essas obas. É, também. Não preciso explicar, mano. Tá, mas vamos lá. Mas sempre tem alguém que nunca viu o show, cara. Ainda tem. E sempre tem, no meu show, sempre tem... Eu sempre pergunto e sempre tem umas cinco, seis pessoas pra mais que nunca viram. No Rizorama tinha um monte que nunca tinha visto. Caramba. Stand-up ao vivo. Então, vamos lá. O que eu acho também dessa nova galera é que eles... Eu não sei se as referências deles, novas referências, mostraram um outro caminho pra eles, que não foi um caminho tão difícil. Sim. Claro que é difícil. Ninguém fica famoso e ninguém... Ninguém estoura do nada. Ninguém se dá bem. O quatro amigos tá no lugar que tão por mérito deles. Ralaram pra caralho. Ralaram pra caralho. Não tenho o que falar. Eu gosto dos caras todos. Não tenho nada contra. Mas eu vejo que vem uma geração atrás dessa. Que eles... Pavimentou. Aí eles me mandam uma mensagem. Diogo, posso abrir teu show? Aí eu pergunto. Você já viu o meu show? Quem? Eu pergunto. O pessoal da nova geração, você falou. Eu tô falando... Não tô falando de um. Eu tô falando de quarenta. Entendi. Porque eu tenho quarenta pedidos pra abrir meu show. Aí eu falo. Ah, você é o cara. Pô, posso abrir meu show? Posso abrir teu show? Aí eu pergunto. Você já viu meu show? Aí eu falo. Pô, ainda não pude ver teu show. Você quer abrir um show de um cara que você... Não conhece. Você nem conhece, né? Tipo, você tá... Mas de nome. Você tá muito mais preocupado com você. Tipo, assim. E você não quer conhecer meu trabalho e você não quer me conhecer. Você quer lá abrir meu show e ir embora. Pra tentar abrir já outro show. Os caras tão fazendo o rolê deles. Entendeu? Mas, velho, tem uma parada aí que eu não digiro bem ainda, sabe? No sentido de que, porra, é... Ficou fácil demais. Exatamente. Porra, filho. E o respeito que a gente tinha, a minha geração... A minha veio logo depois da sua. E eu já cansei de quebrar a cara, cara. De deixar a cara abrir show e ter que buscar lá de baixo. Ou que o cara estourou o tempo. Ou que estourou o tempo. Ou que eu fui pra uma cidade que eu tinha um texto pra falar sobre a cidade e o cara queimou todos os bairros, todas as brincadeiras, tudo aquilo que eu queria falar da cidade, ele já queimou. Na hora que eu falei já não teve tanto efeito. Mas eu acho engraçado que a minha geração, que veio logo depois da sua, a gente tinha o respeito com essa primeira geração, absurdo. Lembra? O Márcio Ribeiro também tinha com os velhos. Uma vez eu nunca esqueço de um risadaria, com os caras e falaram, o que vocês acham do Zorra Total, não sei o que, lá praça é nossa. O Márcio Ribeiro falou, olha, a gente respeita muito esse povo. Eu achei legal, cara. Ele falou assim, achou que a gente ia falar mal porque a gente faz stand-up? Não, cara. Esses caras capinaram o mato antes da gente. Claro, cara. Fizeram lá viva. E não é uma arte menor. Não é? Cada um tem seu público, velho. Mas eu sinto isso, que algumas pessoas da nova geração não conhecem a história do stand-up aqui, o pessoal das antigas desmerece e acha que o stand-up começou agora. E não é isso, cara. Não que você não possa se espelhar nos caras mais novos, mas vai entender o que aconteceu antes. Quem estava reclamando disso era o Zane, esses dias que ele foi fazer um show e o cara falou, você é open também? Tipo, pro Zane, entendeu? E ele se sentiu mal, mal. Ele estava falando, pô, os caras não me conhecem, cara. Não sabem quem... Só saber o nome. É foda, porque a gente não pode exigir isso, né? Você não pode exigir... Ah, eu acho que na sua profissão, cara. Você não pode exigir a relevância. Não, não, mas não relevância. Saber quem é o cara. Tipo, imagina saber... Eu falo com os caras que chegam em mim, mas só com a intenção de, tipo, eles... Só pegar a parte boa. Por exemplo, o Comédia Raiz, cara. A gente começou há pouco tempo, saca? Quanto? Três meses? Desde que abriu o Comédia Sato. Foi a noite de inauguração. O Comédia Raiz, tá? Começou há pouco tempo, cara. Eu vejo, cara, comediantes que eu nunca ouvi falar, ou que eu não conheço. Pô, posso participar? Eu quero participar. Você já foi assistir? É? Não, eu quero participar. Ele não quer assistir. Ele quer participar. A gente, por ser o nome Raiz, a gente deu uma preferência pra galera mais da velha guarda. A gente não é que... A ideia é todo mundo participar. Claro, claro. Inclusive os novos. E a ideia é participar quem tem talento. E não também por causa que é... Porque é mulher. Entendeu? Não tem o hype também. Mulher que tem talento. Lógico, pô, e tem várias mulheres com talento. Porra. O Rizorama esse ano, pô, me orgulhei. Foram sete mulheres. Né? E antigamente você tinha sete mulheres fazendo. Teve line-up com o Duda. A Ariana e a Anny fizeram na mesma noite. E ainda teve a Ana que fez um open. Entendeu? Então teve três mulheres numa noite. Legal, cara. Bacana. Tipo, porra. Tá crescendo. A gente tá discutindo esse assunto hoje, né? De mulher e tal. Tá crescendo. Entendeu? Tem cara que é bom e não tá lá também. Entendeu? Não dá pra abraçar todo mundo. Não dá pra abraçar todo mundo. Mas o que eu vejo da nova geração... Só pensando no lado dele. Isso principalmente dos caras, viu? Nem tô falando tanto das mulheres. É essa facilidade de sentar no banco da frente e pular as casas do jogo. É. Então isso... Alguém abriu esse precedente. É. Entendeu? Pra eles acharem que isso é tão natural assim. Ficou eu fazendo um callback. Porra, como é que é a vida, né, cara? É. Eu, quando eu queria fazer Escolinha do Pessoa Raimundo, que era o máximo que eu podia conseguir de talento, de sucesso na época, eu levava a minha fita VHS no Teatro Guaíra pra tentar entregar pro Convocante e pro Chico Nidio. Puta, segurança desse tamanho me barrava e eu não conseguia ter acesso a ele. Eu, quando eu passei o uma deste lado, né? Eu, quando eu passei,ce? Eu, quando eu passei.